Quero ter o amor Para entender que as flores nunca vão nascer Sem que exista uma semente para oferecer Sua própria vida em troca por amor Quero ter o amor Para ver além do que meus olhos podem ver Que a resposta sempre chega No amanhecer E a noite nos prepara Para receber Teu amor, Jesus Que a nenhum outro amor Eu posso comparar É que faz a minha alma Te glorificar Quando já não tenho forças Para caminhar Este amor sem fim Vem comigo a qualquer lugar Que possa estar Me guardando, me lembrando E fazendo amar Eu não vivo, Jesus Sem Teu amor Eu não vou Deu amor Amém. 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 Amém.